Foi com a correção do texto que o Samuel percebeu que tinha repetido bastante a palavra pois e deixado o último parágrafo longo demais. E quem deu o toque nem foi o professor dele, foi a inteligência artificial. É muito bom, porque quando fala de Enem, dá um gelo, dá um frio na barriga e quando eu fiz a redação pelo Letras, eu vi que não é tão esse bicho de sete cabeças que os alunos pintam. Samuel é aluno do terceiro ano do Colégio Estadual Olavo Bilac, um dos mais antigos de Goiânia. Desde o início do ano, ele faz parte de um projeto que utiliza a inteligência artificial para identificar possíveis falhas no ensino e melhorar a nota da redação do Enem. Que eles possam fazer redações para o Enem, redações nos moldes do Enem, aportando essa redação dentro da plataforma para que a devolutiva seja dada pela inteligência artificial. Eles têm a oportunidade de entender a partir dessas devolutivas onde eles precisam melhorar e aí corrigir junto com a orientação do professor. Hoje, a média da nota de redação dos alunos da Rede Estadual de Goiás no Enem é um pouco mais de 550, sendo que a pontuação máxima é mil. O projeto começa com 5 mil estudantes, mas deve atingir todos os 60 mil alunos do terceiro ano do ensino médio até o fim do ano. Sempre sob a supervisão de um professor em português. O professor jamais é excluído desse processo, ao contrário. O feedback, a devolutiva que a plataforma traz, ele não vai ser totalmente esclarecido se o professor não estiver junto, dizendo isso significa isso, isso aqui você pode melhorar dessa maneira. A plataforma, ela forma, mas é o professor que faz essa grande transformação mesmo, junto com o estudante na sala de aula, todos os dias. Nessa turma, a plataforma apontou que muitos alunos estavam com dificuldade com os conectivos. Por isso, o professor de português tem pegado firme nessa regra. Essa semana eu vou colocar o slide para isso, eles copiaram no caderno e eu vou fazer depois a vistoria se realmente estou copiando ou não. Luiz Felipe pretende entrar no curso de design gráfico. Até agora, ele já escreveu três redações e colocou para ser avaliada pela plataforma. Ele já sabe que a ortografia não é um problema, se saiu muito bem, mas existem outros pontos que podem ser melhorados. Quando a gente pensa em redação, a gente acha que é muito, muito, muito mais difícil do que a gente imagina que seja. Porque, querendo ou não, se você tem a prática de fazer aquilo ali constantemente, você acaba melhorando e aprimorando mais ainda seus conhecimentos. Na última redação, tirou 720. Uma boa nota, mas ele quer mais. A minha meta é mil. Tem que ser mil.